Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A Celiá Terculu e a Lili Ibrahim Sayan posam romanticamente no carro, esta foto marcou o dia. É muito interessante. Uma foto que caiu ontem nas redes sociais deixou sua marca na pauta. Algumas pessoas questionaram se esta foto é real ou não. Celiá Terculu e a Lili Ibrahim Sayan compartilharam uma foto de selfie dentro do carro. Foi mostrado como compartilhado na conta de mídia social de a Lili Ibrahim Sayan. Depois de um tempo a verdade veio à tona. Todas as pessoas se reuniram na página de a Lili Ibrahim Sayan. Quando ele não conseguiu ver aquela foto, ele percebeu que era Photoshop. Queridos amigos, vocês viram esta foto? Muitos espectadores gostariam que fosse verdade. Eu queria que esta foto fosse real, tenho certeza que Buda será real, um dia os comentários foram feitos. Temos certeza de que a verdade deste post está na arma, mas agora não é hora de compartilhar com os amantes. Não esqueça de deixar sua opinião sobre o tema nos comentários. Você acha que essas poses românticas de selfie virão um dia? Não se esqueça de escrever suas ideias nos comentários. Se pedissem para descrever a Lili Ibrahim Sayan em 3 palavras, o que você diria sobre eles? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!